Salve, salve meus amigos do YouTube, deixa eu atualizar vocês aqui das criações, tá? Tenho aqui 13 filhotes, os dois estão aqui fora, estão presos aqui pessoal pra vermifugar, ou melhor, pra vacinar, porque aquela vacina aqui pode dar com eles novinhos ainda, tá certo? Já tá na época, né? Então são 13 filhotes, na verdade nasceram 18 e eu perdi 5, tá bom? Tem dois bodinhos, tem dois carneiros, deixa eu atualizar aqui certinho, tem dois carneirinhos, tem aqui uma fêmea, boé, e um machinho aqui, boé. E tem dois carneirinhos aqui, que eu não sei dizer quais são, só olhando embaixo, né? O resto é fêmea, essa santinês aqui é fêmea, na verdade ela é mestiça, ela é filha de um dórper com uma ovelha santinês, mas nasceu toda preta, né? Então tá aí pessoal, estão aqui pra aprender a comer um pouquinho de milho e também pra gente poder fazer esse serviço de vermifugação, de vacinação, melhor dizendo. Então aqui a gente estava iniciando a limpeza, mas a chuva deu uma atrapalhada, a gente teve que parar, né? Teve que parar a limpeza aqui, porque é complicado limpar o curral aqui com... com... nessa época de chuva, né? Então esperar o sol abrir, pra poder recolher esse esterco e mandar esse esterco direto pra roça. É isso aí pessoal, é complicado, viu? Tu lidar com filhote não é fácil, a gente tem que ter muito cuidado pra que eles não adoeçam e é ruim, né? Porque você perde, quando um filhote desse morre, você perde aí seguramente quase um ano, né? Porque os meses da gestação, mais os meses da mãe emprenhar de novo pra parir daqui. Então a gente tem que fazer de tudo pra não morrer. Mas acontece, tá bom? Acontece, mas o ideal é que não aconteça. Ou que seja pelo menos o mínimo possível, né? E é isso que a gente vai fazer, cuidando aqui, recolhendo esse esterco. Isso aqui tava em stand-by, tem uns dois meses que eu não uso isso aqui. Eu coloquei hoje só pra fazer esse serviço. Então tá aí gente, espero que vocês tenham gostado, a criação tá crescendo. Eu já tenho mais animais do que eu comprei. E eu já tenho feito alguns abates, né? Principalmente pra uso. Então o saldo até agora tá positivo. Então vamos ver, vamos ver o que é que acontece, vamos ver o que é que dá. Vamos tentar trabalhar dentro dos padrões pra poder ter sempre aí animais nascendo e repondo o rebanho, né? Meu plano, pessoal, vai chegar aqui a 200 cabeças. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou trabalhar pra ter 200 cabeças e trabalhar na venda com aquela gordura das 200, né? Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fabrosa! Valeu!